Shimon Peres morreu nesta terça-feira, aos 93 anos, em Tel Aviv. O ex-presidente de Israel e vencedor do Prêmio Nobel da Paz estava hospitalizado desde o último dia 13, quando sofreu um acidente vascular cerebral. Nas últimas horas, sua situação tinha piorado consideravelmente. Após os médicos desligarem os aparelhos que prolongavam sua vida artificialmente, Pérez morreu na madrugada de ontem. Shimon Peres é considerado um dos principais políticos israelenses da história por impulsionar o processo de paz de Oslo. Por isso, ganhou o Nobel da Paz ao lado dos líderes palestino Yasser Arafat, israelense Itzhak Rabin. Em declarações aos jornalistas na manhã de hoje, o filho do ex-presidente, Gemi Pérez, declarou que seu pai trabalhou por Israel desde o primeiro dia da fundação do país até seu último dia de vida. Pérez foi ministro de vários governos israelenses, assumiu como primeiro-ministro em duas ocasiões e foi presidente entre 2007 e 2014. Ele será enterrado na próxima sexta-feira em Jerusalém, em uma cerimônia de Estado. Obrigado. 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 Obrigado.